O Mago Implacável apresenta Netflix Brasil comete gaffe ao tentar promover a série Arkane e vira chacota nas redes Se você ainda não assistiu Arkane e não faz ideia do que estou falando, acorda pra vida Ai Mago, mas eu não gosto de LOL, Mago É joguinho de tutti-frutti, eu sou geek, mas sou um macho Pegaram a referência? Eu entendi a referência Calma meu caro jovem, petulante Lhe garanto que mesmo não conhecendo a lore ou jogando o game, você vai se apaixonar por Arkane Acabando este vídeo, corre pra assistir Recomendações à parte, a Netflix Brasil divulgou esta imagem aqui, se liga Nela podemos ver a personagem Vi, uma das protagonistas da primeira temporada da série Com várias frases ao seu redor Até aí tudo bem, mas quando nos atentamos para o que está escrito Notamos alguns atributos, por assim dizer Os quais na verdade são ingredientes da famigerada receita para o fracasso É mesmo, é? Pois aborda temas contemporâneos Os quais tem dividido a sociedade ocidental de uns anos pra cá Star Wars está aí pra embasar o que digo Eu contei 13 atributos no total Até o número é sugestivo, não acham? Seria isso uma mensagem subliminar? Pega a pipoca, vamos aos atributos que constituem a tal mulher ideal na visão da Netflix Brasil Pinheta, eu te invoco Contemplem o mago Com seus poderes Primeiro, consciência de classe Já começamos com os dois pés na cara da sociedade capitalista malvadona Chupa, Lamasque A Vi não é pra você Eu não quero O engraçado é que este nada mais é que um termo cheirosinho Utilizado por pessoas Que em sua maior parte Não tem consciência alguma Receba a inteligência Segundo, traumas de irmã mais velha Um tanto quanto ambíguo Mas normal Terceiro, musculosa Peraí Então, as rechonchudas da Kabum não são ideais? Que propaganda enganosa é essa, hein? Como seria essa personagem que te representa de verdade? Bom, primeiro ela teria roupa, né? Pra começar Jogo de cintura Tem que ser poderosa Ela seria uma personagem negra ou indígena Com anatomias mais reais Eu acho que eu iria com uma personagem muito mais realista pro jogo Uma personagem um pouco mais divertida E ao mesmo tempo séria Que vai atrás dos objetivos Inteligente Nada é uma regra no comportamento das pessoas Mas eu acho que o erro maior Tá em cair E em recorrer a estereótipos Pra você montar o seu personagem Eu acho que é muito importante Escutar essas mulheres E transformar esses pedidos todos em realidade Meu Deus! Nós ouvimos essas mulheres E juntas Escolhemos mudar o jogo Muito! Isso Uma mulher real Com um corpo real Bem vestida Jato! Estética Corpo parecido com o meu Arrasou! Aí sim Lindo Humano Verdadeiro Me representa muito Inclusive o desenho Tá parecido comigo É desse tipo de personagem que a gente precisa Perfeito Nesse quesito A Graciane Barbosa Passou com louvor E eu me recusei Foi maldiga Mas eu me recuso 100% A fazer aquela P*** de cabelo Que não existe Que não faz o menor sentido Eu tentei fazer Que é batidinho em cima E um escândalo pra trás Matou Matou a boneca Matou completamente a personagem Quando eu fiz Eu refiz Eu fiz aquele cabelo Eu falei Não dá Eu não consigo Deixar o negócio É o cabelo do Bishop Dos X-Men Ô Johnny Eu tô olhando Eu tô olhando as duas em comparação aqui E é uma covardia do caralho Com todo respeito Me fala uma coisa Você fez uma postagem no Instagram E você marcou a Kabum Certo? Marquei Até agora alguma manifestação Algum apoio Nada Parabéns Pô, ficou legal Parabéns Mas não espere algum tipo de Eles provavelmente vão Não, não, não Vão fingir que não viu Mas vê, viu Porque sempre tem algum PRzinho Que vai lá e dá uma olhada E tal Eles acompanham sim Johnny As tuas artes são lindas Tá? Eu tô olhando aqui O restante do perfil Eu vou pedir pra Duda Colocar Duda, por favor O arroba dele no Instagram Que eu acredito que é onde tá ali O grosso do trabalho O Johnny tá realmente desenhando Há muito tempo E desenhando bem demais E se tudo der certo A gente deve trazer alguma coisa Pra vocês aí Via Nerdola Comics Em breve Tá? Ele é um dos desenhistas Absurdos Que estão próximos da gente Aí da Liga Nerdola E eu quero aproveitar Esse vídeo aqui também Claro, pra mostrar aqui Primeiro que o trampo dele É sensacional Segundo que essa versão Da skin da Kabum Aqui ficou incrível E terceiro que a Kabum Não manja nada Tô brincando É verdade Próximo Quarto Mãos Grandes Bom Este quesito deve ter sido Uma referência às luvas Da personagem Nada demais por aqui Vamos continuar Quinto Bravinha Um temperamento comum Para os dias de hoje O que enche o saco Na verdade É o discursinho E a cara de prisão de ventre Que essa galera faz Todas as vezes Todo dia tem uma merda Sexto Saber flertar É Porque se depender dos homens Tomando iniciativa Nos dias de hoje O feminismo Acabou com isso também Machista Próximo Sétimo Cai no soco Pra te defender Ideal para autodefesa E homens Sojados Oitavo Te chama De cupcake Aqui já tem a sinalização Pois é uma referência Ao possível curse Com a Caitlyn Outra personagem feminina De League of Legends Nono Cabelo rosa Este é praticamente Um uniforme Para as feministas Machista Décimo Te deixa chorando No chuveiro Famoso tutti frutti Que chora no banho Em posição fetal Esta é uma outra referência Ao Arcane Quem puder Corre lá E confere Depois deste vídeo É claro Eu vou morrer O que aconteceu Caiu ali em casa Eu coloquei ali Cortei meu dedo Filho Fala a verdade Você pegou a gilete Passou o dedo Caiu E você passou o dedo A mãe já não tinha te avisado Eu vou morrer A mãe já não tinha te avisado Que isso ia acontecer Eu vou morrer mãe Eu vou morrer Antes de continuarmos Com os atributos Quero agradecer A todos vocês Somos mais de 6.400 implacáveis Neste canal Você que chegou aqui Através do vídeo Sobre o Rio Grande do Sul Que viralizou Seja muito bem vindo Gostaria de avisar Também que estamos Com um canal secundário Focado em notícias Do Brasil E do mundo Afim de não misturar Os conteúdos Por favor Peço que se inscrevam No Narrando Absurdos Lá O bicho vai pegar Link No comentário fixado Você está entendendo? É Desce a cajadada Neste botão E seja também você Um implacável Curta Comente E compartilhe este vídeo Com aquele seu amiguinho Que gosta de mulheres Musculosas Deu-me defenderai Ajude o mago Seja um membro Do clube exclusivo E tenha privilégios Invejosos Odeiam essa palavra E quem disse Que isso é problema meu? E fiquem até o final Hoje tem resposta Ao inscrito No quadro Pergunte Ao mago Dito isso Décimo Primeiro Vingativa A vingança Nunca é plena Mata algo E aí veneno Tem muito O que aprender Hein? Já dizia O sábio O seu madruga Próximo Décimo Segundo Side cut E porcaria Essa hein? Só conheço O termo Snyder cut É mais um termo Moderninho? Não sei o que é E nem vou pesquisar Sou muito cringe Para isso Digam aí nos comentários Do que se trata Ok ok Eu pesquisei E vi que é aquele Corte de cabelo Ridículo Que raspa De um lado E deixa A franja longa Do outro É Eu sou muito Curioso E por fim Mas não menos Ridículo Décimo Terceiro Senpai Pensei que era do termo Japonês Mas não Aqui combina O porquê De tanta Merda Isso explica Muita coisa Não é mesmo? Fato é que a Netflix Apagou a postagem Teorias de que talvez Isso tenha sido Coisa do Estagiário Começaram a rolar Nas redes sociais É sempre culpa Do coitado Do estagiário Não? Eu não estou Suportando mais E antes de finalizarmos É hora do 4 Pergunte Ao mago Onde uso Minha sabedoria Milenar Para sanar Questões dos inscritos As quais Por muitas vezes Permanecem Insolúveis Para a maior parte Dos seres humanos E a pergunta De hoje É dele Meu caro Escrito Nerdireita Ele diz assim Abre aspas Gandalf defumado Sou eu? Você está saindo de casa Para mais uma aventura Na Terra-média De repente Você vê um homem Grande e semelhante Ao passo largo Urinando na sua cerca Você deixaria quieto Ou iria lá E metia Oh my god Só um minuto Brincadeiras petulantes A parte Vou deixar na descrição Do vídeo O canal deste Meliante Chamado Faguito Vulgo Nerdireita Apesar da piadinha infame O mesmo É um estimado Amigo da liga Tem essa moral E vamos ajudá-lo A chegar a mil inscritos E vamos deixar Para ele Uma piadinha infame Também Digitem lá Nos comentários Hashtag Meucajado É seu Só para ele Aprender que O mago É implacável E não cai Em piadinhas infames Você está entendendo? Grande abraço Faguito Tamo junto Dito isso Voltando ao cerne Da questão Até o presente momento Do roteiro Deste vídeo Nem a Netflix Nem o estagiário Se pronunciaram Quanto a infame Postagem Da tal mulher ideal Seja como for Não pegou muito bem E a galera Desceu-lhe a caja Dada nos comentários E rapidinho Correram Para apagar a postagem Mas Senhoras e senhores O print É eterno É verdade Oh my gosh Mas E você Quais destes Atributos Você procura Na sua mulher ideal Vocês acham Que foi mesmo Um estagiário Que confundiu As contas E acabou Cometendo Essa gafe? Comentem aí E vamos debater Democraticamente Não se esqueçam De se inscrever Curtir E compartilhar O canal Nossa meta Continua 8 mil Implacáveis A cada nova inscrição Uma tanga É rasgada Em algum lugar Do mundo O link Do narrando absurdos Está aí No comentário Fixado Por favor Deem essa moral E chegaremos A mil inscritos Rapidinho Muito obrigado A todos Agora sim Este velho mago Vai ficando por aqui Nos vemos No próximo vídeo E não se esqueçam Um mago Nunca se atrasa Não me tome Como um mago De truques Farados De truques Do narrando absurdos No podemos Said